Um incêndio foi registrado em um prédio na cidade de Araçuaí. O controle das chamas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, mas destruiu quase que completamente, né? Foi necessário o apoio de carros-pipas da prefeitura para, como eles gostam de dizer, debelar o fogo, que é cessar o fogo. Você tem informação, né, Fantoni? Muito bem, Nicomédi. Militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí. E aí, olha a importância, Nicomédi, de se ter uma unidade do Corpo de Bombeiros em Araçuaí. Foi implantada esse ano. Os militares, eles retornavam da cidade de Itinga, onde foram atender uma ocorrência. E a 8 quilômetros de Araçuaí, eles receberam a comunicação, ó, tenta acelerar na medida do possível aí, porque tem um incêndio de andamento aqui. E aí, você imagina que a BR-367, que quase não tem buraco, como que o motorista da viatura, do bombeiro, acelera? Acelera como? Mas, mesmo assim, eles agilizaram, chegaram no quartel, trocaram o equipamento e foram para o combate a esse incêndio, que foi registrado na Avenida das Rosas, ao lado de uma pizzaria, o prédio de três andares. Mas, no primeiro andar, é uma oficina de eletrodomésticos e, nos outros dois andares, residências. Os militares, com utilização do caminhão de combate a incêndio, mais o apoio de caminhões-pipa da Prefeitura, conseguiram debelar o incêndio e ainda conseguir evitar que o incêndio pudesse causar problemas à área residencial. Infelizmente, danos consideráveis, não foi possível dimensionar aqui, porque isso depende de perícia, mas a causa desse incêndio vai ter que ser verificada. E aí, a importância, Nicomé, de se ter orientado o Corpo de Bombeiros em Araçuaí, porque eles têm uma equipe que chama GPV, uma equipe específica para vistoria, liberação de laudos e inspeção nos estabelecimentos para saber se eles têm equipamento de combate a incêndio, passar orientações. Só que, às vezes, as pessoas não se sentem, sim, muito confortáveis ao receber essas visitas, não. Mas aí, quando acontece o incêndio, a gente vê o quanto é valoroso o trabalho do Corpo de Bombeiros, das orientações, e as pessoas realmente têm que ter precaução com essa questão dessa pane, por questão de parte elétrica, curto-circuito. São várias as possibilidades. Isso vai ser objeto de estudo para saber o que aconteceu. É importante que vidas foram preservadas, os dois andares residenciais não tiveram danos, e agora o empresário vai ter que recuperar o prejuízo aí, viu, Nicomé? Só ficaram cinzas. Tristeza, né, Fantônio? Tem questão estrutural, né, que, ainda que os órgãos façam a inspeção e liberem, o prejuízo é muito grande, né, muito grande. Ainda mais do fim de ano, para a pessoa recomeçar um 2023 aí, né, com mudança de gestão econômica no país, uma série de outras coisas, né. É, obrigado, viu, Fantônio? Obrigado por sua informação.